Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Consciência cósmica e ver Deus no universo é bastante significativo. Temos dentro de nós Deus. Jesus mesmo disse, vós sois deuses. A essência divina que está dentro de nós é o princípio. E Deus está no infinito das vibrações elevadas. Não no nosso plano. No nosso plano nós temos o infinito material, não é? Então, haveremos de ter uma consciência, uma elevação dos nossos sentimentos quando realizamos uma prece. Aí eu pedi ajuda ao Haroldo Dutra aqui no seu Novo Testamento. E também ao que ele fez ao Google. E descobri que nas primeiras páginas do seu livro tem duas frases de Jesus Cristo que é bastante significativo para as nossas orações. Porque nessa época de transição, nós temos que ter uma modificação no nosso orar e vigiar. A nossa consciência cósmica tem que dizer que nós temos que viver em estado de oração. Estado dos santos é aí onde nós nos defendemos das vibrações que iam de vir. E Jesus nos disse, tu quando orardes, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em segredo. Isto é porque os judeus naquela época faziam isso em pasta pública. E ele falou, vai lá na tua casa e reza dentro de ti. É aqui, nós temos que entender neste momento, nesta vivência nossa, que as nossas orações tem que estar em secreto dentro de nós. Podemos fazê-la em olhos abertos, fechados, na fila do ônibus, na fila do banco, no dia a dia, no trabalho. Viver em estado de oração. Isto que ele quis nos dizer, ora em secreto, sempre. E também ele disse aqui, este foi em Mateus 6, 6. Aqui está em Mateus 18, 20, que é importante. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, se Jesus diz isto, e é o Cristo, como vocês viram, iluminado, vibrante, luz. Mas, ele não disse à toa, ele diz que, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aqui estou no meio deles. Ou seja, vamos entender e orar dentro de nós, que Jesus está aqui. Acredito, tenho fé, está conosco, em espírito ou em sintonia conosco. Vamos, então, elevar os nossos sentimentos, vibrar em muita energia cósmica, que o nosso pensamento e a nossa vontade produz. E estaremos também com todos aqueles que nos veem através das TVs, das rádios, da internet, unindo fraternalmente, também em pensamento, com a nossa vontade, envolvendo não só os participantes desse congresso, mas também os habitantes de Goiânia, do nosso estado, da nação brasileira, de todo o globo terrestre, em um clique, em luzes de esclarecimento e evangelização. E, como estamos com Jesus, nós vamos ao Pai, o Criador, elevando mais ainda as nossas vibrações. Senhor Jesus, e louvamos o exemplo que nos ensina o caminho, a verdade, a vida, a chave de entrada no reino de Deus. E todos nós, em união fraternal, lhe pedimos a bênção, a proteção, o amparo, o esclarecimento, a paz, a harmonia e o seu amor para todos os presentes e todos os conectados nestas vibrações. Obrigado, Senhor, que assim seja. Nossa apelestrante da tarde de hoje é a doutora Irvênia Prada. Ela é nascida no interior de São Paulo, na cidade de Itobi. É médica veterinária pela Universidade de São Paulo, sendo a primeira mulher a obter o grau de doutora na sua área. Docente da Faculdade de Medicina Veterinária, na USP, onde lecionou na graduação e na pós-graduação por 44 anos, recebendo o título de professora emérita. Espírita de berço há mais de 30 anos, trabalha na divulgação da doutrina espírita, participando de cursos, palestras e eventos. Ativista do Movimento de Proteção em Defesa dos Animais, ligada à Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil e internacional, atuando como articulista e palestrante. É autora dos livros A Alma dos Animais e a Questão Espiritual dos Animais. Conosco, abordando o tema A Humanidade e o Futuro, chamamos a doutora Ivênia Prada. Obrigada. 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 Boa tarde, queridos amigos presentes aqui neste auditório, encarnados e desencarnados. Boa tarde também, prezados internautas, onde quer que estejam. Eu, de início, quero agradecer os amigos espirituais pela ajuda de sempre, pela proteção, pela orientação, pela inspiração e, particularmente, nestes dias do Congresso em que nos encontramos. E quero agradecer também a comissão organizadora deste evento, pelo convite que me fizeram. Eu me sinto extremamente privilegiada, prestigiada, honrada em estar aqui com vocês nesta tarde e nestes dias todos de Congresso. E também estou muito feliz pela oportunidade de cumprir mais uma tarefa na divulgação desta nossa abençoada doutrina espírita. Este nosso tema de hoje, Humanidade e Futuro, dentro da temática geral do Congresso, ele requer, este tema, Humanidade e Futuro, uma profunda reflexão, que eu vou fazer sobre duas coisas. Primeiro, sobre este planeta em que vivemos, porque nós sempre nos perguntamos, que mundo é este em que vivemos, não é? E também, este tema requer uma reflexão sobre nós mesmos, enquanto humanidade, tanto observando a nossa evolução orgânica, física, quanto observando a nossa evolução moral. Enquanto observarmos a nossa evolução física, orgânica, nós nos perguntamos, como é que nós viemos parar aqui neste planeta Terra? Há quanto tempo nós estamos aqui? O nosso corpo físico sempre foi deste jeito, com este desenho? Ou ele sofreu modificações? Será que ainda acontecerão modificações nas encarnações do futuro? Não é? São perguntas que nós vamos nos fazer durante a abordagem da nossa evolução orgânica no planeta. E também vamos cuidar da evolução moral, nos perguntando, que tipo de progresso nós fizemos no nosso comportamento ético, visando o bem comum durante toda essa trajetória da nossa evolução orgânica no planeta. Quando nós falamos que mundo é este, em que planeta nós vivemos, nós temos que ir ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, capítulo 3, item 4. Lá nós temos informações sobre as diversas categorias dos mundos habitados, a começar pelos mundos primitivos, onde aconteceram as primeiras encarnações da alma humana. Em seguida, o próximo passo corresponde aos mundos de expiação e provas, em que o mal predomina. A Terra já passou pelo estágio de mundos primitivos, e agora nós estamos ainda vivenciando o estágio de expiação e provas, em que o mal ainda predomina. Quando nós assistimos os noticiários da mídia, então vem aquela enxurrada de notícias de violência, de maldade, de assassinato, então as pessoas dizem, nossa, mas quanta notícia ruim, não é? Então, se nós nos lembrarmos que ainda estamos neste planeta de provas e expiações, é quase esperado que a maior parte das notícias sejam mesmo relacionadas a essa característica do nosso planeta, de que o mal ainda predomina. Outro passo é dos mundos regeneradores, onde a alma adquire novas forças, o mal já não é tão predominante assim. Depois vamos para os mundos ditosos ou felizes, onde o bem supera o mal. E no último estágio temos os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina. Então, neste mundo em que vivemos agora, nós somos avisados pelo plano espiritual já há muito tempo, que a Terra está sendo convidada a ser promovida para um estágio melhor, para passar do estágio de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, para o estágio de mundos regeneradores. Estamos, portanto, em uma crise de transição planetária. E durante a minha exposição, eu vou tentar valorizar a nossa evolução moral, porque, como já disseram os oradores que me precederam, vale mais a nossa evolução moral que propicia a evolução orgânica, porque ela é que é determinante do momento em que o nosso planeta assumirá a condição de mundos regeneradores. Não é o próximo estágio. Bom, quando nós fazemos uma reflexão sobre nós mesmos e nos perguntamos, desde quando nós estamos aqui neste planeta, como é que nós chegamos aqui? Vamos à Gênesis de Kardec. São dois capítulos imperdíveis neste nosso assunto. Capítulo 10, Gênesis Orgânica. Capítulo 11, Gênesis Espiritual. No capítulo 11, eu lembro a vocês que a primeira edição da Gênesis de Kardec data do ano de 1868. Neste capítulo 11, nós encontramos um texto que tem o título Hipóteses sobre a Origem do Corpo Humano. Kardec foi absolutamente metodológico do ponto de vista da ciência, porque a ciência trabalha com hipóteses. Então, obedecendo os rigores da estrutura científica da nossa doutrina espírita, ele colocou no título deste texto, Hipóteses sobre a Origem do Corpo Humano. Também este assunto, nós podemos acompanhar no Livro dos Espíritos, nos itens 597 e 606A. No item 15, nós lemos com surpresa o seguinte texto. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu não sei como não queimaram Kardec nas fogueiras da Santa Inquisição, porque isso foi escrito na primeira edição em 1868. Só queimaram os livros de Kardec lá no Ato de Fé de Barcelona, mas eu não sei como ele teve o atrevimento de colocar isso na Gênesis e meados do século XIX. E no item 16, ele continua. É provável que os primeiros espíritos, os primeiros homens que apareceram sobre o planeta, pouco diferissem do macaco em sua forma exterior, e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Eu fiquei tão preocupada com esse assunto, que há alguns anos eu fui lá no Instituto de Biosciências da USP, o IB, e me matriculei como aluna especial na disciplina de evolução humana, ministrada pelo professor Walter Neves, que é o papa dos estudos da evolução humana aqui no Brasil. E toda quarta-feira à tarde, durante o semestre, eu cursei essa disciplina. E lá eu fiquei sabendo como a ciência atual encara essa coisa de que quando nós chegamos aqui, viemos de onde, né? Então, lá eu fiquei sabendo que a antropologia, a biologia, aceitam que as espécies do chamado gênero humano acabaram resultando de uma criatura que teria vivido no sul da África e a qual deram o nome de australopitecos. Pitecos quer dizer macaco, austral quer dizer sul. Foram fósseis, foram esqueletos encontrados no sul da África que teriam vivido lá mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Esse macaco, apesar de macaco, ele já era hominoide, ou seja, ele já tinha algumas características que depois vão se acentuar nesse biotipo do que hoje nós chamamos de ser humano. O esqueleto mais completo que se tem de australopitecos é de uma fêmea que os antropólogos chamaram, apelidaram carinhosamente de Lucy. Então, a Lucy é o esqueleto mais completo e depois, pela tecnologia da computação, dos recursos de computação, eles fizeram essa figura aproximada do que teria sido a Lucy há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Bom, eu vou colocar aqui na sequência, não na sequência, mas algumas figuras, alguns crânios do gênero humano de espécies humanas que resultaram do processo evolutivo a partir do australopitecos. O homo habilis, que teria vivido mais ou menos 2 milhões de anos, o homo eretos, teria vivido há 1 milhão de anos, o homo sapiens há 500 mil anos e o homo sapiens sapiens há 35 mil anos. Essa sequência vem da esquerda para a direita. Bem, eu preciso alertar vocês que esses dados que eu estou relatando aqui são extremamente variáveis, dependendo da fonte que se consulte. Eu conheci o professor Sérgio de Almeida Rodrigues, que eu estou citando como fonte desses dados, ele é lá da minha universidade, ele escreveu esse livro, eu li o livro, eu assisti um curso que ele deu sobre o livro, o que aconteceu lá no Zoológico de São Paulo, onde eu trabalhei durante um tempo. Então, eu estou citando esses dados segundo a fonte do professor Sérgio, mas já aviso vocês que se procurarem outras fontes, esses dados de idade das espécies do gênero humano são extremamente variáveis. Eu vou repetir esse slide depois, mas eu já gostaria de chamar a atenção para vocês que, observando esses crânios, em anatomia a gente chama de crânio a parte óssea da cabeça. E tem duas partes o crânio. Essa parte mais da frente, correspondente à face, nós chamamos de viscerocrânio. A parte de trás, que é coberta pelo couro cabeludo e corresponde também à região da testa, nós chamamos de neurocrânio. O neurocrânio tem uma cavidade grande, a chamada cavidade craniana, que contém o cérebro. O termo mais correto seria encéfalo, mas eu vou continuar usando o termo cérebro, porque é mais corriqueiro. Então, vocês podem ver que o crânio dessas diferentes espécies já sofreu modificação, vocês estão percebendo? E vendo as quatro partes do crânio, olha, a região da frente frontal, a região lá de cima da cabeça parietal, aqui atrás na nuca occipital, e aqui em cima da orelha temporal. Então, vocês podem perceber que dessas quatro partes foi a região frontal a que mais sofreu modificações. Guardem essa informação que eu vou voltar ela um pouco mais para frente. Bom, então, essas espécies que eu citei, e não necessariamente uma é continuação da outra, vamos ao homo habilis. Isso quer dizer, homem habilidoso. Era um indivíduo que viveu na África há mais ou menos 2 milhões de anos, era uma criatura pequena, de mais ou menos 1 metro de altura, 30, 40 quilos, e ele tinha uma certa habilidade motora, porque foram encontrados, juntos com seus ossos, pedras lascadas, e ossos de animais, com os quais, certamente, ele fazia a extração da carne para o seu consumo. Esse é o homo habilis. Depois temos o homo eretos, que quer dizer, homem ereto, homem de pé. Ele também viveu na África, mais ou menos entre 1,5 e 1 milhão de anos. Ele já tinha uma estatura maior, tinha um porte maior, de 1,40 a 1,70 de altura, e chegava até os 70 quilos. Vivia em cavernas. Foi o primeiro a usar e controlar o fogo, e isso, do ponto de vista cultural, é um dado muito importante. Eles enterravam os seus mortos, isso também, de ponto de vista cultural, é um dado muito importante, e ele é considerado um ancestral direto da próxima espécie que eu citei, que é o homo sapiens. Ele tem o biotipo mais próximo do ser humano, do homo sapiens e do sapiens sapiens, e um grande evento que essa criatura fez, foi promover a migração da sua espécie para a Europa e para o leste asiático. Depois, outros fósseis que foram encontrados dessa espécie, como, por exemplo, o homem de Neandertal, na Alemanha, acabaram acontecendo por conta dessa difusão da espécie que aconteceu no leste asiático e na Europa, por conta da migração do chamado homo eretos. O homo eretos, ele já é considerado pelos antropólogos e pelos biólogos, como sendo, assim, já um ser humano, do ponto de vista, depois do processo evolutivo, como nós entendemos a caracterização morfológica do ser humano. Porque, em relação ao homo habilis, eu vou mostrar para vocês já já que existem algumas dúvidas. Então, o homo ereto já tem todas as características que depois persistiram até os dias de hoje na constituição da nossa espécie. O homo sapiens, ele teria vivido há mais ou menos 500 mil anos. Dele faz parte o famoso homem de Cro-Magnon, que era o caçador artista. Não só eles caçavam, como o homo eretos também fazia isso, mas também as primeiras representações artísticas que se tem no planeta, acredita-se que sejam dessas figuras que eles registravam na parede das cavernas e na superfície das pedras, às vezes feitas com o próprio sangue dos animais, né? São chamadas figuras rupestres. Eram caçadores hábeis, cozinhavam a carne, se vestiam com peles de animais, construíam lanças e cabanas. E depois, finalmente, a nossa espécie, homo sapiens sapiens. Nós já temos um nome muito bonito, né? Estamos destruindo o planeta, estamos nos matando, estamos nos suicidando, suicidando, a quantidade de aborto aumenta a todo momento. Lá em Zurique, na Suíça, nós já temos duas clínicas que fazem suicídio assistido, né? Mas já temos um nome muito bonito, homo sapiens sapiens. Então, a nossa espécie, ela começou mais ou menos há 50 mil, 35 mil anos. Desde o homo sapiens, vem um grande desenvolvimento na parte tecnológica, no domínio da natureza, em organizações sociais, nas artes, nas ciências, enfim, nós somos essa espécie, não é preciso que eu diga todos os avanços que a nossa própria espécie promoveu no nosso planeta, né? Bom, mas com esse pouco que nós já vimos a respeito da evolução do próprio ser humano, nós, eu levantei alguns questionamentos que eu quero dividir com vocês. vou fazer quatro questionamentos. O primeiro deles está contido nesse livro que eu já citei para vocês do professor Sérgio Rodrigues e que diz respeito a um tal de rubicão cerebral. Quando eu assisti esse curso do professor Sérgio, ele explicou o seguinte, rubicão é um termo de origens históricas e quer dizer um limite bem preciso. então os antropólogos e os biólogos procuram um limite bem preciso, existiria um limite bem preciso um rubicão cerebral, ou seja, um limite bem preciso entre o que seja cérebro humano e cérebro não humano, não é? Então, os antropólogos tinham muita, muita curiosidade em saber como era o cérebro do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus e assim por diante. Mas os fósseis são feitos de ossos e não tem mais cérebro. Então, qual é um meio indireto de você avaliar o tamanho do cérebro ocorrido na cavidade craniana? Era medir a capacidade da cavidade craniana, não é? Então, isso foi feito no Australopithecus, nos fósseis e nos fósseis de todos e atualmente na nossa espécie Homo sapiens sapiens. Então, chegou-se a seguinte conclusão. A capacidade craniana que contém o cérebro do Australopithecus é em torno de 450 centímetros cúbicos, menos de um litro, não é? Muito pequeno, menos de meio litro. O Homo habilis teria uma cavidade craniana de 650 centímetros cúbicos. O Homo erectus de 900, o sapiens 1300 e a nossa espécie já está com uma cabeça bem grandinha. A gente já está chegando a 1500, tem gente aí até passando já esse limite. Ou seja, durante o processo evolutivo do ser humano, a cavidade craniana está se expandindo, o neurocrânio está se expandindo, o cérebro está ficando cada vez maior. E daquelas quatro partes que eu disse, qual é a parte que está se expandindo mais no cérebro humano? A região frontal. e depois os neurocientistas nos mostram que a região frontal do cérebro, ela trabalha com a parte do nosso psiquismo relacionada aos processos chamados cognitivos, intetuais, racionais. Então, associação de ideias, livre-arbítrio, planejamento de ações futuras, enfim, toda essa coisa de cair a ficha de entendimento é trabalho de que participa o chamado lobo frontal. Então, com esse estudo que foi feito, os antropólogos chegaram à conclusão que o Homo habilis tem uma cabeça tão pequena e ele já era pequeno também, que ele está mais próximo do Australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Então, essa criatura ficou no limbo. Alguns antropólogos e biólogos não aceitam o Homo habilis como participante do gênero humano, porque em tudo ele parece mais Australopithecus do que parece as outras espécies do gênero humano. Ou seja, esse rubicão cerebral até hoje não foi encontrado. Não existe um limite bem definido nem do ponto de vista morfológico geral, nem do ponto de vista da morfologia do cérebro, um limite bem definido entre o que seja ser humano e o que seja macaco. Olha a nossa presunção como não tem base nenhuma para absolutamente nada. então o Homo habilis coitado o Homo habilis que já estava no limbo ele está sendo questionado por mais um fator. Em 2010 foram encontrados mais dois fósseis de Australopithecus e esses fósseis foram datados de uma idade anterior ao Homo habilis. Eles são aliás eles são mais recentes que o Homo habilis. Então o Homo habilis caiu na desgraça e ele está sendo assim rebaixado ele está saindo da categoria de gênero humano e está sendo rebaixado da categoria de Australopithecus. Isso tem uma importância muito grande pessoal é um dado da ciência acadêmica mas tem uma uma importância muito grande para nós entendermos algumas coisas que eu vou comentar em seguida em relação ao que a Gênesis é o que a obra de Kardec é o que a obra da doutrina espírita considera em relação à evolução do próprio espírito humano. Então esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento que eu quero dividir com vocês e que fica me atormentando é o seguinte quando eu li lá no capítulo 11 da Gênesis itens 15 e 16 eu vou voltar um pouquinho para vocês se lembrarem dele. Quando eu li lá a seguinte coisa aqui no item 15 corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na terra. Eu disse comigo mesmo eu disse espera aí isso não é metempsicose? Espírito humano encarnar-se em corpos de animais? Não é? Então algumas culturas antigas como é o caso por exemplo do Egito Antigo eles admitiam que espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais. quando a Gênese está falando que os primeiros espíritos humanos que se encarnaram aqui embora sob a forma hipotética aproveitaram-se de corpos de macacos eu falei isso é metempsicose e a doutrina espírita não aceita metempsicose. Aí eu fiquei no inferno astral fui procurar tudo outra vez mas Kardec que é muito mais esperto do que eu já tinha feito essa pergunta vocês podem procurar no livro dos espíritos que estão 612 lá está a pergunta o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se em um animal? Resposta não isso seria retrogradar e o espírito não retrograda o rio não remonta a fonte eu fiquei numa numa saia justa como se diz eu disse espera aí a Gênese está dizendo que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos e a 612 está esclarecendo que não pode o espírito humano encarnar-se em corpo de animal falei deve ter alguma explicação procurei tudo outra vez na obra da codificação encontrei em vários lugares da obra espírita da codificação por exemplo livro espírito 607b 609 611 612 Gênese capítulo 11 23 está escrito o seguinte período o espírito entrando no período de humanidade então na minha leitura só está entrando num período que ainda está fora dele vocês concordam então eu entendo que esses espíritos que estavam encarnando-se na terra ainda no estágio de mundos primitivos em corpos de macacos e Emmanuel esclarece em caminhos à luz esses corpos foram modificados geneticamente através de mutações para servirem à encarnação desses primeiros espíritos esses espíritos estavam entrando no período de humanidade estavam em período de transição como refere André Luiz da animalidade inferior para o período de humanidade que chamamos de humanidade esse é um questionamento que eu faço e que eu divido com vocês bom o terceiro questionamento diz respeito ao surgimento do espírito humano então eu fico pensando bom se tem o astralopiteco depois o Moables que não sabe se está para cá do muro se está para lá do muro tal espírito humano humano quando é que seria quando é que nós poderíamos dizer que o espírito já era com características humanas então na 607a nós lemos do livro dos espíritos é nestes seres e a questão está referindo aos animais e a continuação diz assim é nestes seres que estás longe de conhecer inteiramente aliás fazendo um parênteses eu fiz um artigo para a Folha Espírita lá em São Paulo vai sair agora no próximo número sobre a obra do biólogo britânico Rupert Sheldrake ele acha que os animais se comunicam telepaticamente com seres humanos então no final do artigo eu cito isso que essa questão 607a do livro dos espíritos diz é nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente e eu termino o artigo dizendo e põe longe nisso porque nós sabemos muito pouco ainda a respeito dos animais mas vamos ao assunto desse terceiro questionamento é nesses seres os animais que o princípio inteligente se elabora ensaia para a vida é um trabalho preparatório em seguida ao qual o princípio inteligente dos animais sofre uma transformação e se torna espírito eu já vi eu já vi muita discussão dentro das casas espíritas que eu frequento essa transformação ela vai se fazer assim olha transformou do princípio inteligente dos animais para espírito humano ou será que ela é um processo ou será que ela demora será que ela é um período com várias fases do que nós vimos até agora o que vocês acham? é uma é um processo é um processo muito lento porque só essa essa expressão que consta de várias vários assuntos da obra kartequiana já dizem o espírito entrando no período da humanidade esse é um processo então eu entendo que isso seja um processo e na continuação da mesma questão nós vemos é então que começa para ele o ser humano o ser o espírito o período de humanidade então a própria constituição da humanidade ela se faz num processo de transição da animalidade anterior para a espiritualidade humana segundo palavras de de André Luiz o quarto questionamento que eu trago para vocês é esse processo de humanização nessa disciplina que eu fiz lá no IB eles falaram nisso processo de humanização vocês sabem que a nossa espécie nós aqui que estamos hoje aqui não somos o produto final desse processo evolutivo do ponto de vista orgânico que a ciência estuda não somos ainda o ponto final ainda estamos em adaptação para a postura ereta o nosso corpo físico o nosso próprio corpo físico ainda não está totalmente adaptado para a postura ereta por exemplo em relação a coluna vertebral os ortopedistas dizem assim olha existem pessoas que tiveram problemas de coluna os que tem problemas de coluna e os que vão ter problemas de coluna quem é que ainda não teve alguma dor lombar alguma dor na coluna alguma coisa na coluna porque a nossa coluna para quem não é da área a nossa coluna é formada por uma porção de ossinhos empilhados um em cima do outro quando vocês observam um cavalo um cachorro com postura quadrupedal as quatro patas no chão a coluna dele está na horizontal aproximadamente então é um ossinho atrás do outro quando o ser humano ficou de pé desde o australopithecus ele foi assumindo a postura ereta esses ossinhos ficaram empilhados um em cima do outro então a força da gravidade faz uma tração danada é um peso danado então vai havendo desgaste entre um ossinho e outro existe um coxim que é o chamado disco intervertebral mas as vezes ele não é suficiente ele vai se desidratando aquilo vai com uma coisa comprimindo a outra e dói tudo mesmo porque existem as raízes dos nervos que saem pelos buraquinhos então a nossa coluna vertebral ainda está em processo de adaptação o retorno venoso alguém aqui já ouviu falar em varizes? né? então eu estava vendo aquela nossa soprano aqui cantar ela está tão bonita ela está grávida em final de gravidez eu estava pensando meu Deus como o corpo humano consegue se adaptar a esse processo né? porque já pela postura ereta o retorno venoso do sangue venoso pelas nossas veias que vão subir até o coração você imagina além do peso que já tem das vísceras com a postura ereta você já imaginou ainda ter na barriga um bebezinho de 3 quilos 3 quilos e meio fazendo peso em cima de tudo então o próprio retorno venoso a nossa constituição dos nossos vasos venosos ainda está em adaptação a nossa postura ereta e o canal do parto nós que já tivemos filhos e parimos nossos filhos sabemos muito bem o que é uma dor de expulsão não é? então fizeram um estudo muito interessante que é o seguinte avaliaram o diâmetro a medida dos diâmetros da pelve feminina da mulher hoje e do perímetro da cabecinha do feto eles são coincidentes às vezes até a cabeça do feto é maior do que o diâmetro da pelve nos outros primatas atuais como é o caso do orangotango do gorila do chimpanzé essas medidas mostram que tem uma folga entre a cabecinha do feto e o diâmetro da pelve então a fêmea sofre as dores da contração mas a expulsão ela é mais fácil porque tem uma sobra entre o tamanho do fetinho da cabeça do feto que é a parte maior do corpinho do bebê e os diâmetros da bacia na mulher não os diâmetros são coincidentes então por isso é que a fase de expulsão na mulher ainda é mais sofrida do que nas outras espécies animais porque ainda estamos em processo de adaptação à postura ereta então existe um chamado processo de hominização nós ainda estamos nos tornando seres humanos não estamos ainda totalmente finalizados a nossa espécie não representa o produto final disso bom então nessa revista mente e cérebro cuja matéria vem da científica américa vem uma matéria muito interessante assim como é que poderia ter sido o desenho do nosso corpo se nós tivéssemos sido projetados para viver 200 anos então essa coisa horrorosa aí então nós seríamos menores mais gordos a nossa coluna seria dirigida para frente para evitar o peso da gravidade o nosso joelho em vez de se dobrar assim com a projeção para frente se dobraria com a projeção para trás as nossas articulações teriam mais coxins e particularmente os olhos e os ouvidos teriam uma estrutura muito mais delicada muito mais aperfeiçoada para poder valer mais tempo porque a gente vai ficando mais velho vai ficando meio surdinho vai enxergando menos então seria mais ou menos isso mas eu não gostei dessa figura eu acho que a evolução tem que tender ao belo e essa figura não está nada bonita não gostei mas na Gênesis capítulo 23 tem uma conclusão ótima a respeito do que nós já falamos aqui então lá está escrito assim olha embora estufira seu orgulho o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra e não tem outra saída né é isso mesmo e depois esse pretenso orgulho para que não gente não basta ser filho do criador que criou a tudo e a todos né criou todos os seres criou as plantas criou os planetas criou tudo precisamos ser um ser a parte não somos um ser a parte né nós fazemos parte dessa criação graças a Deus mas nesse processo evolutivo eu quero contar uma curiosidade para vocês eu falo para os meus alunos lá lá em São Paulo que eu chamo essa coisa que está nos puxando para frente para o alto de tração dianteira pelo seguinte nesse processo evolutivo todo está havendo assim parece que alguma coisa está nos puxando para frente e para o alto e é engraçado que nós temos isso tão inserido no nosso psiquismo que a gente sempre fala assim né quando vê um amigo deprimido meu filho vamos para frente né fica de pé levanta a coluna e quando estamos deprimidos a nossa postura é para baixo né é uma coisa engraçada então algumas coisas são importantes por exemplo no ser humano que já está de pé e na espécie o sapiens sapiens que é a nossa a nossa a nossa medula espinal que está dentro do canal vertebral já subiu então o final da medula espinal ele não está lá no finzinho do canal vertebral ele subiu ele está aqui na nossa região lombar tanto que os anestesistas aproveitam esse espaço vazio para enfiar a agulha lá e nos darem anestesia raquidiana onde não tem mais medula né então é uma anestesia que eles fazem com mais segurança lá dentro do canal vertebral então a medula está encurtando em compensação tudo que está sendo acrescentado no processo evolutivo está vindo aqui para frente está havendo um investimento no polo frontal vocês lembram daqueles crânios que eu mostrei a maior modificação não foi no polo frontal então está encurtando lá mas está aumentando aqui em cima então em relação às espécies anteriores o nosso lobo frontal está mais desenvolvido e essa região aqui do lado olha que alguns autores chamam de encruzilhada P.O.T. olha parieto oxípeto temporal então a parte mais recente mais nobre do nosso cérebro é nessa faixa aqui lobo frontal e encruzilhada P.O.T. então estamos sendo puxados para frente para cima plexo brachial é o conjunto dos nervos aqui do braço nós fizemos alguns estudos comparativos lá com os meus pós-graduandos em São Paulo por exemplo em relação aos cães o plexo brachial no ser humano já subiu dois segmentos da medula então se imagina que essa coluna vertebral seja uma escada o plexo brachial está se inserindo assim ele já subiu dois degraus para cima então está sendo tudo puxado para cima e para frente porque eu não sei mas é assim que está acontecendo então o polo frontal está em expansão a nossa espécie futura o homem do ser humano do futuro nós encarnados lá daqui uns tempos certamente teremos ainda modificações no nosso corpo físico e particularmente no nosso cérebro então existe um vetor